Fala espelhos, beleza? Vamos atualizando vocês aqui com mais dúvidas em relação ao Cloud Game, um vídeo bem rapidão, a única coisa que eu peço para vocês é um like e a sua inscrição. Começando aqui com um recurso que está escondido no S-Cloud, mas os caras não perdoam, é claro, eles sempre dão um jeitinho para descobrir os recursos e esse aqui é bem interessante, eu vou mostrar agora para vocês. Essa imagem que você está vendo na tela aqui é o Xbox Together Internal Test, um teste interno que está acontecendo e foi descoberto e foi postado lá no Telegram do BetaXCloud. Então esse aqui é o Xbox Together, aqui você pode jogar jogos Xbox e convidar mais quatro amigos direto do seu navegador. Então aqui se muda como seria, tem uma call aqui com quatro amigos, provavelmente você vai entrar em call com seus amigos para poder jogar. E aqui tem um botão para você convidar amigos, stopping para a gameplay, tem mais outros recursos aqui como webcam, botar microfone e tela cheia, enfim. Aqui tem mais um outro que talvez seja para alinhar as grades e tudo mais e aqui o que pode ser a telinha do jogo. Não vai ser assim, é claro, é muito pequenininho, mas aqui é só um esboço que vai aparecer para todo mundo antes de acessar o Xbox Together. Então está disponível em um teste interno para o pessoal do xCloud, as features do xCloud antes de ser lançado ao público. E você precisa do Game Pass, claro, uma inscrição no Game Pass, além também de você ter o controle conectado para funcionar. E você pode compartilhar, aqui tem um botãozinho para você desativar ou ativar, que é para você compartilhar o seu jogo com outros participantes, que seria seus amigos ou seja quem for. E aqui tem um botão, Understand, Let's Go. No caso seria eu, entendo e vamos embora. Então, aqui está a aba do Barrex Cloud e eu tentei acessar aqui, mesmo com VPN, ou sem VPN esse link aqui, que é xbox.com-s playtogether, mas ele não aparece nessa página aqui. Então, mesmo com VPN nos Estados Unidos e tudo mais, não apareceu para mim. Mas é um recurso que pode ser interessante para você, além de você jogar, você pode compartilhar suas gameplays com seus amigos, talvez eles vão jogar junto com você, enfim, é um recurso bem interessante que eu quis trazer para vocês aí, que usa o xCloud. Então, indo aqui para o Boosteroid, novamente estou aqui com a entrevista que eu fiz com o pessoal do Boosteroid, porque tenho novas informações para repassar para vocês, supostas informações, até porque eu não sei a veracidade de tudo isso, mas eu vou reportar para vocês. Bom, aqui a entrevista que eu fiz com o pessoal do Boosteroid, no caso, quem me respondeu, né, as perguntas foi o Arthur Inscore, ele é desenvolvedor de negócios lá do pessoal do Boosteroid. Então, vamos descendo aqui a parte que realmente interessa, vamos traduzir para ficar mais dinâmico o vídeo e vamos lá. Aqui foi a pergunta, né, número 13, que eu perguntei a questão dos servidores no Brasil, quando que chega, se tem uma possibilidade de chegar e tudo mais, e a resposta está aqui. Anúncio importante, a Boosteroid já comprou servidores para o Brasil, e é claro que todo mundo já sabe que eles se encontram lá na Europa e nos nossos armazéns, à espera da importação. Não é tão fácil importar radioar para o Brasil, especialmente porque nossos servidores são feitos sob medida especificamente para nós, e tem preços abaixo do valor de mercado dos componentes individuais. Isso aqui até poderia ser revertido em um preço mais interessante, né, no serviço. Mas, vamos ver. Estamos descobrindo isso agora com o nosso parceiro de data center local e autoridades brasileiras. Esperançosamente, teremos luz verde em breve e a importação será concluída em cerca de um mês. Nossa meta interna é lançar no Brasil até outubro. Por favor, ok? Para ficar bem claro aí, tive que dar uma atenação aí na voz para todo mundo ouvir. Por quê? Isso aqui foi a minha entrevista que eu fiz. Cada um que fez a entrevista que vocês viram por aí, foi um pessoal diferente. Às vezes pode até ser mesmo, essa mesma arte escura, mas, às vezes a resposta foi diferente, a pergunta foi diferente. Então, essa aqui é a entrevista oficial e a resposta oficial do pessoal lá do Boosteroid. Então, aparentemente, chega outubro. Aparentemente. Por quê? Como os servidores estão vindo para nós ainda, pode acontecer várias mudanças e, eventualmente, não chegar nem outubro e muito menos esse ano. Por quê? Recentemente apareceu uns prints na internet, onde o Ivan, que é o CEO do Boosteroid, publicou uma mensagem aqui para meio que acalmar nós brasileiros. Eu vou ler essa mensagem dele e vou tratar isso aqui como algo não oficial. Até porque eu não estou sabendo nada a respeito sobre isso. Beleza? Eu vou compartilhar aqui com vocês. É algo que está rolando na internet. Em primeiro lugar, não estamos a falar de qualidade de imagem de 4K ou Full HD. A coisa mais importante sobre os novos servidores poderosos é que agora você pode definir o jogo nas configurações máximas e ele funcionará perfeitamente a 120 FPS. Bom, por enquanto não é bem assim. Eu já fiz várias lives aqui no canal. Ontem eu estava fazendo Cyberpunk. E se você subir muito os gráficos, começa a dar alguns probleminhas. A máquina tem potencial para isso, mas alguma coisa acontece durante a transmissão que dá umas travadas, a conexão começa a ficar um pouco esquisita. Então você tem que, obrigadamente, diminuir um pouco a qualidade para poder ter uma fluidez mais constante. Espero que quando chegar no Brasil isso seja corrigido. Então a gente tem uma transmissão 100% fluida. Para streamer e novos servidores, os requisitos de qualidade de conexão de rede para os usuários duplicaram. Isso tornou especialmente perceptível no Brasil. Então muita gente utiliza os boosteróide aqui no Brasil. Aproximadamente 30% dos usuários brasileiros enfrentando uma deterioração na qualidade do serviço. Pessoal, sabemos dos problemas e trabalhamos todos os dias, de manhã à noite, para resolvê-lo. Na sexta-feira alteramos vários protocolos, algoritmos, configurações e imediatamente vimos bons resultados. O número de exceções ruins diminuiu significativamente. Porém, cerca de 7% dos brasileiros ainda tem algum problema com o streamer, que com certeza resolveremos em um futuro próximo. Quero também agradecer a vocês que os primeiros servidores para São Paulo começarão a passar pela alfândega no final da próxima semana. Então, essa é a mensagem do Ivan, que é o CEO do boosteróide, que foi compartilhar no Facebook. Supostamente é uma página oficial e eu não tenho mais Facebook, então isso está rolando aí pela internet. Então, por isso que eu estou tratando isso aqui como algo ainda não oficial. Porque a gente tem contato com o pessoal do boosteróide e eu não recebi nada a respeito sobre isso. Mas, pode ser que ele simplesmente quis compartilhar lá no Facebook, por sua livre e espontânea vontade. Então, é assim, os primeiros servidores que vão chegar em São Paulo vão começar a passar pela alfândega no próximo final de semana. Então, os primeiros. Por que os primeiros? Serão vários servidores. No total, nos próximos dois anos serão instalados quatro servidores no Brasil. Isso que foi meio a passar na entrevista. Então, serão quatro. O primeiro vai chegar agora, provavelmente, né? Vai começar os testes, ver como é que vai ser estresse, como que vai se comportar aqui no Brasil. E daqui dois anos, próximos dois anos, eles venham trazer o resto, que seriam mais três servidores. Então, provavelmente esse servidor aqui vai notar facilmente, porque vai ser os primeiros testes. Muita gente está esperando por isso. Então, já se prepare aí caso você consiga testar, porque vai ter fila pra caramba. Porque é apenas um servidor pra tanta gente assim. Provavelmente até a gente de fora vai usar, como a Argentina, Uruguai, enfim. Os pessoal da redondeza aí vão querer usar o servidor do boosteróide também. Então, a gente vai se deparar com filas imensas aí, que vai atrapalhar a nossa jogatina. Quem quer testar também. A questão do preço, cara, levar o seguinte. Caros amigos, gostaria de esclarecer mais detalhamente a situação dos usuários brasileiros em relação ao nosso servidor de 4K e a tarifa combinada de R$ 14,89. A gente tinha até feito um vídeo que eles podiam se adequar à realidade brasileira e tentar diminuir seu valor. Mas, ao quinto de dica, vai ser preço cheio mesmo. Então, se for converter esses R$ 40,89, a gente vai ter próximo aí a R$ 100 por mês numa mensalidade do boosteróide, ou R$ 13 e pouquinho, se você for assinado de 6 meses, se eu não me engano. Então, serão valores aí meio salgados em relação a outros concorrentes, né? de cloud game e também a nossa situação brasileira. Mas, em contrapartida, são servidoras bem mais potentes, né? Então, você vai estar pagando por algo que, na tese, é para funcionar muito melhor do que um servidor comum. Você está pagando por algo que é muito superior a um servidor de standard comum que funciona em Full HD meio peidando. Então, é assim que a mensagem está soando para nós. Em relação aos servidores, o cara pode ficar retido na alfândega, né? Pode acontecer algum imprevisto, né? Alguma documentação, enfim. Vocês sabem como é que funciona. E pode atrasar todo o cronograma do próprio boosteróide. Que, em vez de chegar a outubro, os primeiros testes, pode chegar novembro, dezembro ou ano que vem. Vocês podem esperar tudo desses servidores chegando aqui no Brasil. Mas é uma luz verde, né? Chegando no Brasil, a situação é outra. E o preço também a gente vai ter que realmente esperar para ver o que vai acontecer. E as chances de o preço ser alto estão aumentando cada vez mais. Até porque o custo para se manter todo esse aparato não vai ser barato. E eles também não vão fazer preço gratuito para todo mundo, né? Vai ter um plano gratuito no futuro, segundo notícias na internet. Mas terá anúncios. Então, você vai poder desfrutar do boosteróide gratuitamente. Mas, em contrapartida, você vai ter que assistir anúncios. Para custear aí esta liberdade de você usar algum serviço de graça. Nada de graça, né, cara? Tem que ter um custo por trás. Essas são as novas informações. Como eu disse, vou tratar isso aqui como algo não oficial. Mas, temos luz verde em relação a servidores no Brasil. Vamos esperar que chegue realmente. A gente consiga testar. E mais de tudo, né? Que seja preço mais interessante do que 14,89 euros. Ah, e os métodos de pagamento? Como que vai ser? Na própria entrevista, tem vídeo no canal, mas eu vou repetir para vocês. Os métodos de pagamento vão ser adequados para o Brasil. O que é adequar? Você pode pagar com Pix, boleto e também cartão nacional. Beleza? Então, esses serão os métodos nacionais para uma assinatura como o boosteróide. Você vai pagar em ouro, vai ser lá. Vai ter as conversões, as taxas e tudo mais. Mas, você pode pagar com a nossa moeda brasileira. Além de ter essa liberdade de cartão, Pix e tudo mais. Beleza? Fica atento no canal, se inscreve, ativa seu sininho aí. Que assim que pintar notícias, eu mostro para vocês e deixe a sua opinião aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho